Hi guys, how are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês e neste vídeo você vai conhecer um pouquinho sobre o método de ensino chamado método audiolingual. Let's go! No último episódio eu apresentei para vocês algumas características do método direto que surgiu ali no final do século 19. Se você de repente chegou agora e não assistiu esse episódio clica aqui no card e dá uma conferida porque o vídeo ficou bem legal. O sucessor desse método direto foi chamado de método audiolingual e surgiu aí para valer a partir dos anos 30. Só que a gente pode falar que o processo de criação desse método começou bem antes ainda no final do século 19 quando os norte-americanos propuseram aí uma metodologia diferente para contrapor o método direto. Essa metodologia teve o nome de método de leitura. Como foi visto no episódio anterior, os Estados Unidos foi o único país que não aderiu ao uso do método direto. Enquanto todos os outros países estavam usando essa metodologia, os americanos concluíram que o objetivo principal da escola secundária deles no que se referia aí ao ensino e aprendizagem de idiomas tinha que ser bem prático. Então para isso o que eles fizeram? Eles propuseram uma junção ali de algumas características do método da gramática e tradução e do método direto. Então da gramática e tradução eles pegaram a fixação em algumas regras básicas ali do idioma que estava sendo estudado. E do método direto eles pegaram a premissa de que você deve aprender a língua por meio da própria língua que você está estudando. A justificativa dos estudiosos aí norte-americanos no sentido de não utilizar o método direto, mas sim propor esse método de leitura, era de que as condições estruturais das escolas secundárias americanas não davam estrutura suficiente para que os alunos pudessem desenvolver as quatro habilidades comunicativas daquele idioma que ele estava aprendendo. Além disso eles tinham uma tese assim de que a maioria dos alunos norte-americanos não tinha a necessidade de se comunicar oralmente em outra língua. Então por isso bastava para a escola ensinar o aluno a ler em determinado idioma. É claro que críticos não faltaram a essa ideia de que você só precisava ensinar uma habilidade comunicativa aos alunos nas escolas. Dessa insatisfação foi que surgiu o método audiolingual como uma reação dos americanos contra o método de leitura que eles mesmos criaram. O método audiolingual surge então como uma resposta a essas críticas contra o método de leitura, mas também motivado por questões políticas. Isso porque ele surge ali nos meados dos anos 30, quando o mundo estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento o exército americano precisou encontrar pessoas fluentes em várias línguas estrangeiras, só que ele não conseguiu encontrar porque as escolas não formavam esses alunos. A partir dessa constatação, o exército americano decide então criar um novo método, o método audiolingual, como forma de suprir essa demanda que eles estavam tendo. Só que na verdade o método audiolingual não tinha nada de novo. Ele era basicamente uma reedição do método direto, só que dessa vez apoiado em quatro pilares. O primeiro desses pilares é o seguinte, a língua é fala, não é escrita. Por isso, o aluno submetido ao método audiolingual deveria primeiro ouvir e falar a língua, para só depois aprender a ler e a escrever. É um processo muito parecido com o que aconteceu conosco quando estávamos aprendendo a nossa língua materna. Primeiro a gente ouviu muito aquela língua, depois começamos a falá-la e só depois de muito tempo a gente foi aprender a ler e a escrever naquela língua. A forma preferida para se fazer isso era por meio de diálogos, usando situações aí do dia a dia. E aí foi nesse momento que houve um boom daqueles laboratórios de línguas oferecidos pelas escolas, com aqueles sons, com fitas e tudo mais, aonde o aluno podia ter acesso a falantes nativos, como que ele pronunciava as palavras e dessa forma ele podia treinar a pronúncia dele mesmo. Outra premissa do método audiolingual é de que a língua é um conjunto de hábitos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o método enxergava a língua como um hábito condicionado que era adquirido ou que é adquirido pela pessoa por meio de um processo mecânico de estímulo e resposta. Esse processo é baseado no behaviorismo de Skinner e defende o seguinte, que cada resposta certa dada pelo aluno deveria ser imediatamente reforçada pelo professor. Aliás, se você tem interesse nessa questão do behaviorismo, dá uma olhadinha no link aqui que eu coloquei na descrição do vídeo, que traz ali um material sobre teorias de aprendizagem. Vale muito a pena a leitura. Como o método acreditava que a língua era um conjunto de hábitos, ele tinha uma grande preocupação em evitar que os alunos cometessem erros. Para que esses erros não acontecessem, o ensino era feito bem devagar, passo a passo. As estruturas básicas eram apresentadas para os alunos uma a uma e então eram praticadas até que o aluno criasse uma certa automatização. E essa automatização só vinha depois de uma série de exercícios de repetição. Outro pilar do método audiolingual era o seguinte, ensine a língua, não ensine sobre a língua. Isso quer dizer que o método defendia que a aprendizagem do idioma devia acontecer na prática e não por meio de explicações de regras, por exemplo. Por isso, os alunos eram desencorajados a fazer perguntas, inclusive. E as questões, por exemplo, como regras gramaticais, eram todas feitas de forma indutiva, eram explicadas de forma indutiva, assim como faziam no método direto. E também não havia muita preocupação com a norma culta da língua. A última premissa dessa abordagem audiolingual era de que as línguas são diferentes. Isso significa que a principal tarefa da pessoa responsável por criar cursos utilizando esse método era detectar as diferenças entre a língua materna e a língua que estava sendo estudada pelo aluno, ok? Focando aí todas as atividades. A ideia era que, com isso, o aluno conseguisse evitar cometer erros influenciados pelo uso da sua língua materna. O método audiolingual dominou o ensino de línguas até o início da década de 70, quando também começou a receber críticas e questionamentos de ordem teórica e prática. Teoricamente, os estudiosos começaram a questionar o embasamento psicológico e linguístico do uso das teorias behavioristas no ensino de idiomas. Na prática, o excesso de repetições tornava a aula muito cansativa para professores e também para alunos. Além do fato de que os alunos submetidos a esse método apresentavam os mesmos problemas que os alunos que foram submetidos aos métodos anteriores. Quando eles se defrontavam com uma situação de comunicação real, eles simplesmente travavam, como se tivessem esquecido tudo aquilo que tinham aprendido em sala de aula. Essas críticas abriram espaço, mais uma vez, para o surgimento de uma nova metodologia, agora já no final da década de 70, chamada de abordagem comunicativa. Mas isso, meus amigos, é assunto para o nosso próximo episódio. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, deixe um like e também compartilhe com seus amigos esse conteúdo. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar ali as notificações para que você fique sabendo de todos os vídeos novos aqui do canal Doutor Inglês, tá certo? Também queria convidar você para me seguir aí nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, tá certo? Lá eu sempre vou colocar algumas informações aí sobre o que está acontecendo de novo no nosso trabalho, beleza? Por hoje é só então. Nos vemos na próxima. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!